Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu acho que você vai nesse vídeo por causa desse vitrificador aqui né Glass Cleary 10H Diamond Coat Eita, tô falando os inglês, viu? Seguinte, vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência, o que é que eu acho dele, se vale a pena, questão de brilho e tudo, beleza? Então fica comigo até o final, não vai ter vinheta, não vai ter nada, vamos direto ao ponto, fechou? Então é isso, eu sou o Sampaio, sou especialista em estética automotiva, te convido a ser meu aluno caso você procure um curso, link na primeira, link na primeira, link no primeiro comentário ou primeiro link na descrição Hoje eu tô embolando tudo né, segundo vídeo que eu gravo já e eu tô embolando tudo, mas é isso, entendeu né? Vamos lá É o seguinte, o vitrificador ele fala o seguinte aqui ó, New Western Versions, que é tipo versão que dura 5 anos de proteção Em inglês não ficou muito bom nessa frase aqui, mas tudo bem O que que acontece? Eu comprei esse vitrificador, já é a terceira vez que eu compro, ou seja, você já pode ter uma noção de que eu gostei, né? O que que acontece? Eu ainda tenho alguma coisa aqui, já acabou, eu deixei aqui exatamente pra fazer um vídeo pra vocês, tá? Esse vitrificador, ele tem um tempo de secagem, tá? Um pouquinho longo, isso é que eu não gostei, tá? Porque assim ó, quando eu comprei ele, ele não veio manualzinho, bonitinho, dizendo tal, 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 tal Porque eu gosto de seguir a risca, quando se trata de vitrificadores, o que o fabricante fala? Ah, tem que esperar 3 minutos por passada pra secar? Eu vou esperar 3 minutos, lógico, depende do tempo Ah, tá 21 graus, não tá nem tão quente, nem tão frio, os 3 minutos, top Tá 30 graus, opa, então vamos baixar aí pra 1 minuto e meio, então é isso, beleza? O que acontece? Ele fala que é 10H, aí ele fala aqui ó, permanente bond, ele disse que ele é um vitrificador permanente Que ele dá uma super hidrofobia, né? Caso é super repelência à água, tá? Ele tem uma mega resistência à intempéries e, enfim, ações do tempo, micro riscos e etc Tem proteção contra raios ultravioleta e tem um gloss, tá? Muito elevado, que é, ele tem um brilho muito elevado E eu acredito que quando ele fala isso, ele tá se referindo muito à profundidade de brilho Então veja lá, por que que eu te indico, tá? São duas situações aqui, beleza? Ele é um vitrificador de 10H? Sim Eu acredito que chegue ao 10H? Não Jamais, beleza? Mas até uns 9, sim, tá? Mas veja só, esse é um vitrificador, ele não é um vitrificador tão caro, tá? Ele, eu não me recordo, mas eu acho que isso aqui é 30ml Quantos carros que eu consigo fazer com ele? Se for um carro pequeno, eu consigo fazer de 2 a 3 carros, beleza? E tem uma coisa que eu achei muito legal, é que é o seguinte Realmente, quando ele fala que ele tem uma super repelência à água Meus amigos, é uma super repelência à água Porque eu fiz o processo, depois eu fiz um teste E a água realmente não para de jeito nenhum, tá? E aí, vamos lá Mas, pai, o que que você acha desse vitrificador? Referente quando ele diz que dura 5 anos Você acredita que vai durar 5 anos? Não acredito, mas é o que o fabricante me fala Então, quando eu falo, quando eu vendo esse tipo de vitrificador Eu falo que o seguinte, ele vai durar de 3 até 5 anos Por que que eu falo até 5 anos? Porque eu preciso ter manutenção Ele não é um vitrificador, porque ele é isento de manutenção Então, como é que seria feita essa manutenção? É uma manutenção que tem, lógico, a pré-lavagem, a lavagem E com uma aplicação de produto que tem em sua base, tá? CO2, tá? Mas não pode ser uma sílica cristalizada Tem que ser a sílica granulada Se você quiser saber mais como sobre isso Eu faço um vídeo depois específico falando sobre isso Só que eu vou te dar um exemplo A sílica cristalizada é aquele vitrificador que parece um leite Ele é bem branquinho O GTO da Exitec, por exemplo, é um deles Eu adoro, eu acho o brilho desse vitrificador misericórdia, sensacional Mas ele pede que seja a granulada Por quê? Vamos seguir o que o fabricante disse? Vamos lá? Então pronto Outra coisa importante sobre esse vitrificador Quando você faz a aplicação Não, não, você aplicou agora Terminou de aplicar no carro inteiro Espera pelo menos 24 horas Para entregar o carro Tem vitrificadores no mercado que depois de 4 horas Aplicou, 4 horas depois Você pode até entregar o carro Mas isso aqui não é um fast coating Isso aqui não é um V-Lite Ou um V-Lite não Um vitrificador light Ou GTO Lite Alguma coisa assim Esqueci o nome agora do vitrificador Mas é da Exitec também que dura até um ano Então, veja bem Ele custa menos de R$80 Para você que está começando E quer ter um vitrificador de boa qualidade Que não é de péssima qualidade não De boa qualidade Isso aqui vai te atender Certo? Só que Atente em uma coisa Beleza? Ele jamais será igualado A outros vitrificadores que tem no mercado Na Ziol Certo? Até mesmo a Exitec Que tem o Insignia Nova IH Ele jamais vai chegar próximo Não vai Não vai por conta da Da quantidade de sílica que tem dentro dele Tá? A porcentagem de sílica que tem dentro dele Beleza? A sílica, para você que não sabe É o CO2 Beleza? Então, mas Ele vai ser muito melhor Do que um fast coat Que é o spray Certo? Do que muitos vitrificadores de um ano E até mais barato Por quê? Um fast coat hoje da Max Pro Na loja ele está R$99,90 Sem conto Com sem conto você compra esse Em vez de você vender um serviço Que anteriormente iria custar Vou chutar, tá? Três anos Porque você está lidando com um fast coat Tá vendendo uma aplicação de fast coat R$200,00 Um exemplo Você vai vender um de R$400,00 Só que aí você vai vender E falando Em vez de ser um de De um ano de durabilidade Vou te aplicar um que dura de R$3,00 a R$5,00 Tá? Deixando claro Precisa de manutenção Beleza? Eu gostei Não estou dizendo que vai ser esse Que você vai gostar Mas eu estou dizendo a você Que eu gostei E eu aprovei Certo? E tipo assim Tem carro que eu apliquei Tem dois anos E continua com hidroepelência Continua com o brilho legal Então Não é Tipo assim Eu apliquei ontem Vi que ficou legal E já estou falando Não É um vitrificador Que eu já venho usando há um tempo Entendeu? Então outra coisa Que eu indico pra você Não estou dizendo pra você Não comprar o Fast Coach Que é aquele spray da Max Pro Excelente Eu tenho dois Excelente Mas Tenha um desse Porque assim Vamos supor que você está apertado Você precisa vender 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 alguma coisa Você está precisando pagar aquela conta Está na correria Conta de água chegando Aluguel chegando Meu amigo Por que não Fazer uma promoção Ah Você fazia antes um Fast Coach Que durava um ano Por R$250 Um exemplo Eu espero que não seja esse preço Mas um exemplo Aí você vai lá Bota mais Beijo para R$250 Faz por R$350 Sem conta mais Pronto Que seja Olha Ah galera Promoção rápida aqui Somente para 5 carros Ou 3 carros R$350 É a proteção de 3 anos Top Por que? Você vai mostrar Até a caixinha do bichão Imponente É legal Faz uma artezinha legalzinha Posta lá A galera vai gostar Aprende sobre o produto Aprende a vender o produto Lê direitinho Quais são as proteções Que ele entrega Fala direitinho E pronto Você vai vender Bastante produto Bastante serviço Beleza? Então Eu acredito que isso aqui Ele serve Tanto como uma venda normal Natural R$600 R$700 Como uma fórmula De você dar uma escapada Conseguir fazer uma promoção Com um vitrificador De boa qualidade E não gastar muito Então eu estou trazendo Para vocês aqui Uma solução Curtiu? Fique com Deus Até o próximo vídeo É nóis Fique com Deus Fique com Deus